Tá vendo o Arthur? Pouca gente sabe do susto que ele deu na família há cinco anos, quando ele ainda era recém-nascido. Eu percebi que ele ficou um pouco mais mole, né? E eu percebi que ele foi mudando a cor, ele foi ficando um pouco mais roxo, né? E ele inclinou a cabeça e ficou sem forças, né? E eu sacudia ele e ele não correspondia. Imediatamente, a mãe foi buscar ajuda com o pai da criança, que estava tomando banho. Aí ela, anda logo, anda logo, abre essa porta. Aí eu abri a porta, estava toda molhada ainda, ela pegou e jogou ele assim, com meus braços assim, e ele já estava roxo já. Enquanto isso, a mãe ligou para o corpo de bombeiros e recebeu as primeiras instruções. Aí ele falou assim, então vamos tentar a manobra da tapotagem. Quando ele falou a manobra da tapotagem, eu tinha um pouco de conhecimento, e ele me orientando no telefone, eu virei o Arthur no meu joelho, assim, segurei e a gente fez as batidas nas costas dele. E quando a gente voltou, ele retomou o ar. E aí a gente percebeu que ele estava bem. Só nos últimos 30 dias, quatro famílias passaram pelo mesmo drama na Grande Goiânia. No Negrão de Lima, um menino de dois anos engasgou enquanto dormia na escola e teve que ser resgatado de helicóptero pelo corpo de bombeiros. No último caso, uma menina de um ano de vida foi socorrida por policiais militares, depois que os pais foram buscar ajuda. Por telefone, o pai da criança dá detalhes de como tudo aconteceu. Eu já estava próximo da barreira, aí eu resolvi parar, lá na barreira, lá da P.R.E. Aí eu pedi ajuda para os policiais lá, eles me ajudaram lá, fez os primeiros socorros lá, conseguiu fazer ela voltar, aí logo ela engasgou de novo, aí conseguiu de novo. O tenente Leonardo de Castro, do Corpo de Bombeiros, explica quais são os sinais dados por uma criança que está engasgada. Quando ela não chora, isso aí já é um sinal significativo. Ela não chora, ela apresenta aquele aspecto que nós dizemos azulado, arrocheado. E ela também está mole, não esboça nenhum tipo de movimento. Então são sinais que realmente chamam a atenção que pode estar acontecendo alguma coisa grave. Nesse caso, é preciso ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. O tenente Leonardo trouxe um boneco que simula uma criança, um bebê, para explicar quais são as manobras que a família pode fazer no caso da criança engasgar. O primeiro passo, a criança já apresentou todos aqueles sintomas, o que os pais podem fazer? Bom, como foi dito, de imediato é importantíssimo ligar para o serviço de emergência 193 e seguir todas as orientações que vão ser passadas pelo atendente. Feito isso, e aqueles sinais que nós chamamos a atenção, o bebê não chora, está um pouco arrocheado e ele não mexe, então qual que é o procedimento? Eu vou pegar o bebê, colocá-lo nessa posição, em cima do antebraço, tomando cuidado para não prender a boquinha dele aqui. Vou ajoelhar, porque aí eu vou obter um ângulo adequado, que é esse ângulo aqui. A ingesta do bebê é praticamente líquida, a amamentação. Então só de colocar nessa angulação, por gravidade, o líquido tende a escoar. E aí eu vou auxiliar com tapinha nas costas. Um, dois, três, quatro, cinco. A mão bem espalmada, em toda essa área de contato aqui nessa região do bebê. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí eu observo se aquele líquido escoa. Uma vez escoado o líquido, estou observando, não tem mais secreção, não tem líquido, só que o bebê de repente ainda não retornou à sua vitalidade. O que eu posso fazer enquanto a equipe de socorro não chegou no local? A ventilação que nós chamamos de ventilação boca-nariz. A boca da pessoa vai envolver o nariz e a boca do bebê e eu vou colocar somente o ar que cabe nas minhas bochechas. É o suficiente para insuflar o pulmãozinho do bebê. Em casos de crianças maiores, o tenente usou o próprio Arthur para explicar como fazer as manobras. Eu coloco a coxa aqui na frente, eu passo a mão, seguro, pode soltar aqui, se inclino. O importante é que ele não está chorando e não está falando, então ele tem uma obstrução na via aérea. E vou fazer a mesma manoba de tapotagem, só que agora, aqui nas costinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Obviamente que o tapa é um pouco mais forte. Em situações de engasgamento, os primeiros socorros podem significar a sobrevivência da criança. Mesmo cinco anos depois, o pai do Arthur ainda não se recuperou totalmente do susto. Até hoje a gente lembra, você dá aquele gelo, vai fazer quase cinco anos.